Olá, na nossa aula hoje de ciência política nós vamos tratar de Gramsci e o Estado. Em aulas anteriores nós já trabalhamos sobre Estado e sociedade e também sobre o Marxismo de Marx e Engels e o Estado. E neste nós vamos trabalhar sobre Gramsci e o Estado. O Gramsci foi um pensador italiano socialista que foi preso pela polícia fascista de Benito Mussolini na Itália e passou grande parte de sua vida preso. Foi perseguido, foi preso, passou grande parte da sua vida preso. Enquanto estava preso ele produziu uma obra fundamental chamada Caderno dos Cárceres e nessa obra ele trabalha conceito de hegemonia e de estrutura e superestrutura, além de bloco histórico e de partido. Então, eu indico para vocês que verifique a aula, acesse a nossa aula sobre Gramsci e os intelectuais, que ele, que essa aula inclusive está bem procurada, bastante pessoas já acessou esta aula e é importante para entender esse pensamento aqui. Para Gramsci, o Estado é a organização econômico-política da classe burguesa, o Estado é a classe burguesa na sua concreta força atual. Esse pensamento de Gramsci aqui já demonstra que ele percebe o Estado assim como o Marx percebia o Estado burguês, ele é gerido por uma classe burguesa e ele está a serviço dessa classe, por isso que ele utiliza inclusive as leis, a ideologia, a superestrutura para garantir a perpetuação do poder. Então, sobre superestrutura, nós vamos trabalhar esse conceito de superestrutura a partir do Antônio Gramsci. Vamos ver o que é que ele diz isso e o que isso tem a ver com o Estado. Bom, estes apontamentos aqui dessa nossa aula, ele está na obra Gramsci e o Estado de Martin Carnoy, Estado e Teoria Política. Ok? O Gramsci foi um pensador marxista e ele vai dar continuidade ao pensamento do Karl Marx, explorando o conceito de superestrutura e de hegemonia e vai ter uma percepção do Estado assim como Marx, só que ele avança no sentido de como se organizar para ocupar os espaços e fazer com que esse Estado possa se voltar de fato para a classe trabalhadora, para a maioria da população e não apenas para uma classe. Marx. Ele pensa exatamente como utilizar os espaços do Estado, considerando o conceito de superestrutura e como esse Estado pode ser superado para, inclusive, se fazer um Estado socialista. O Gramsci, ele sistematizou uma ciência marxista da ação política e ele disse que mais do que uma atividade autônoma, a ciência política é uma atividade humana central, em que a consciência individual, ela é colocada em contato com o mundo social. Daí o pensamento do Antônio Gramsci sobre a ciência política. O Gramsci desenvolve um enfoque marxista alternativo para a teoria do Estado, espaço que garante a legitimação. Antes de dar continuidade a nossa aula, eu peço para vocês que se inscrevam no nosso canal, dê o like, compartilhem os nossos vídeos, o nosso canal e divulguem. E também aproveito para perguntar que assunto você gostaria de ser trabalhado nesse nosso canal, nas nossas aulas e nos nossos espaços que temos aqui no nosso canal. Então, vamos lá. Dando continuidade ao pensamento do Gramsci sobre Estado, eu quero destacar o seguinte, nós vivemos numa sociedade onde ela tem o Estado moderno, esse Estado baseado na razão, organizado a partir da racionalidade. Então, quero destacar para vocês logo que Gramsci percebe a importância do Estado para a organização da sociedade, mas não o Estado opressor a serviço de uma classe que vai explorar a maioria da população, que é o caso da classe burguesa. Então, ele é a favor de um Estado ampliado. Essa discussão de Estado é muito importante, porque para os liberais, o Estado deve estar a serviço do indivíduo, a serviço da propriedade e a serviço de quem comanda o capital. E termina que, na prática, esse Estado não favorece a maioria da população. Por isso que o neoliberalismo, os liberais, defendem o Estado mínimo, um Estado onde as empresas estatais não devem exatamente existir. Ela deve ser, o Estado deve ser o mínimo possível. Isso, na prática, significa que os serviços essenciais para a população, como saúde, segurança, educação, previdência, por exemplo, ficam à mercê das empresas privadas, dos setores privados, da iniciativa privada. E aí é muito importante, considerando o contexto do Brasil que nós vivemos, a partir do impeachment da presidente Dilma, como o grupo que tomou poder naquele momento, que podemos considerar como um golpe, ele vai exatamente trabalhar para um processo de privatização e de entrega das riquezas nacionais com esse discurso. Bom, voltando então ao pensamento aqui do Antônio Gramsci. Desenvolve um enfoque marxista, alternativo para a teoria de Estado, um espaço que garante a legitimação. Então, Gramsci vai desenvolver uma teoria alternativa de Estado. O que significa isso? Olha, ele considera que o Estado burguês é um Estado a serviço dessa burguesia. e que é preciso se ter uma alternativa a isso. Ou seja, é preciso que o Estado seja ampliado, que os setores diversos da sociedade civil possam participar desse Estado. O Estado, quanto mais ele se voltar para a sociedade, para os trabalhadores, para a maioria da população, mais vai garantir o bem-estar. Se ele se torna um Estado mínimo, vai ser um Estado que vai beneficiar apenas um pequeno grupo econômico. Teoria marxista da política. A função, a visão do Gramsci, derrubar o Estado burguês e construir o Estado socialista. Observe que isso está dentro da linha do pensamento do Karl Marx. O Marx vai admitir que o Estado deve existir apenas no momento para a transição para uma sociedade mais avançada, uma sociedade comunista. Então, Gramsci entende que o Estado burguês, ele precisa ser derrubado e construir um Estado socialista. Só que ele entende muito bem que isso não acontece de uma hora para a outra. É preciso saber utilizar os espaços, saber utilizar o que existe e garantir, inclusive, a institucionalidade para o bem comum, para a maioria da sociedade. O conceito de sociedade civil que o Gramsci trabalha, o conceito também de hegemonia, que é o predomínio de valores e normas da classe dominante. A sociedade civil é a sociedade organizada com os grupos sociais, as associações, por exemplo. Então, temos a sociedade civil com seus diversos grupos organizados, inclusive a mídia. O conceito de hegemonia, que também é central em Gramsci, que eu já mostrei para vocês na aula sobre Gramsci e os intelectuais, ele significa os valores e normas da classe dominante que predomina sobre a maioria. E que isso vai ser acentuado principalmente com o conceito de superestrutura que o Gramsci trabalha, mostrando, por exemplo, como a mídia, como inclusive a religião, vai ser utilizada para garantir a hegemonia da classe dominante. O Estado, parte de sua função é promover o conceito único de realidade, papel ampliado na perpetuação das classes, além de manutenção das relações de produção. Isso, Gramsci percebe, dentro da lógica burguesa, esse Estado está para promover o pensamento burguês, o pensamento de mundo burguês. para a perpetuação, inclusive, das classes, da divisão de classes. Mais do que um aparelho repressivo, esse Estado é produtor de hegemonia. Aí você pergunta, o que significa isso? Olha, hegemonia significa os valores de uma classe se sobrepondo à maioria. Então, esse Estado vai ser um aparelho repressivo produtor de hegemonia. E ele vai usar, inclusive, a institucionalidade, a burocracia, os meios de comunicação, a religião, que isso está bem trabalhado em um dos autores marxistas, também muito interessante, que trabalha sobre os aparelhos ideológicos do Estado, um pensador chamado Althusser. A diferença de sociedade civil e Estado clássicos. A sociedade civil é o reino da ordem sobre o Estado de natureza, entra no coletivo abrindo mão da liberdade, ao mesmo tempo em que a protege. Lembra, quando eu falei sobre Thomas Hobbes e o conceito de Leviatã, o Estado absoluto? Então, Hobbes vê o Estado como uma necessidade máxima para a organização da sociedade. Aqui, exatamente, que a sociedade civil é o reino da ordem, o reino que surge com o Estado para superar, inclusive, o Estado de natureza. Para Hegel, a sociedade civil é uma vida pré-estatal. O pensador Hegel, que nós vimos lá na aula sobre Estado e sociedade, que ele fala sobre o reino da dissipação da miséria, da corrupção física e ética. A sociedade civil é dominada pela capacidade intelectual e racional do Estado. E aí, o Hegel, como nós mostramos já, ele vê o Estado como uma materialização da racionalidade, do pensamento absoluto, do espírito absoluto, seria a perfeição da organização da sociedade. E aí, se a gente for questionar isso, como o Marx faz, vai mostrar as contradições na sociedade que, na prática, a coisa não funciona exatamente assim. Por exemplo, a exploração, os trabalhadores são submetidos a uma imensa exploração. Por isso que temos conflitos na sociedade. E o Estado está ali controlando, inclusive, os movimentos, as greves, as manifestações populares, para poder garantir a ordem que eles instituíram, que a classe burguesa instituiu. Se essa ordem estivesse a serviço exatamente da coletividade, da igualdade, e aí, tudo bem. Mas, na prática, essa ordem social, ela atende principalmente a classe dominante. Marx e Engels diz que a sociedade civil e o Estado, na relação Estado-Civil e Estado, nós temos aí uma relação de antítese. Você tem, ou seja, a tese e a antítese. A tese é o que está e a antítese é o que se opõe ao que está. A sociedade civil, ela é formada pela estrutura, principalmente a base econômica, que, por sua vez, domina o Estado. Não à toa que, exatamente nos períodos políticos, nos períodos de eleição, temos a predominância do poder econômico, dos grupos empresariais, influenciando sobre as eleições, influenciando nas eleições. Essa dominação se dá de acordo com a produção material, a forma como a produção material acontece na sociedade, no pensamento do Karl Marx. Para o Karl Marx, a sociedade civil pertence à superestrutura, que é exatamente tudo aquilo que não corresponde à parte material, é o que está relacionado à cultura, à ideologia, às leis, ao pensamento. A sociedade civil pertence à superestrutura, é um fator ativo e positivo no desenvolvimento histórico. Então, por isso que o pensamento do Karl Marx vai se voltar para a superestrutura. Temos a entender que a sociedade, até para ter a sua base material, a sua estrutura e a sua perpetuação, ela vai precisar dos elementos da superestrutura. E aí é onde entra a ideologia, as leis, a cultura. O conceito de hegemonia é o predomínio ideológico das classes dominantes sobre as classes subalternas na sociedade civil. Então, nós temos o predomínio ideológico de uma classe sobre a maioria. E que isso vai se fortalecer, se desencadear, a partir da forma como a sociedade estruturada no capitalismo, ela vai se desenvolvendo. Então, principalmente com as instituições, com os meios de comunicação, com todas as instituições voltadas para o pensamento burguês, o pensamento da ordem social, a partir das ideias de quem detém os meios de produção, ou seja, os grandes grupos econômicos. A filosofia da classe dominante atravessa todo o tecido social e aparece como um senso comum, ou seja, isso se vê muito claro na centralização, por exemplo, dos meios de comunicação. Nós temos, por exemplo, as principais emissoras do país, as principais mídias do país, elas têm alcance em toda a sociedade. Vamos dizer, por exemplo, a Rede Globo. Toda casa tem uma televisão, por exemplo, ligada na Rede Globo, praticamente. Então, o pensamento da classe dominante, dos grupos econômicos que estão ali, inclusive, fortalecendo a emissora, patrocinando a emissora, pagando os anúncios, passa também os ideais dessa classe burguesa. que nem sempre coaduna com os da sociedade de forma geral. Então, o Gramsci inverte a ideia de Marx, a supremacia da superestrutura ideológica sobre a estrutura econômica. Aí nós temos uma diferença do pensamento do Gramsci em relação ao qual o Marx. O Marx dizia que a economia é determinante. O Gramsci vai entender exatamente essa importância da infraestrutura da economia, mas ele vai entender que essa própria estrutura econômica que dá base à sociedade capitalista, ela não se perpetuaria, não se desenvolveria se não fosse a forma de pensar organizada, estruturada a partir das ideias que advêm da superestrutura, da cultura, por exemplo, dos valores da sociedade burguesa. Então, a supremacia da sociedade civil, o consenso sobre a sociedade política que dá a força, e aí você tem a hegemonia e o Estado, a relação da hegemonia e o Estado. O que significa isso? Se a classe burguesa controla o Estado, vamos ter exatamente a hegemonia da classe burguesa sobre a maioria da sociedade. Ainda sobre a hegemonia, o poder da consciência e da ideologia, fábrica, escola, família, tem dois significados no pensamento do Gramsci. A relação classe dominante e dominada, plena de contradição e conflitos, ela não é coesa e se dá através da luta de classes. As escolhas, elas são condicionadas pelo processo histórico, inovativo e dialético. Ou seja, as escolhas vão acontecendo, inclusive, a partir das contradições, da maneira como as coisas se desenvolvem na sociedade, no nosso mundo. O Gramsci, ele diz, ele faz leituras de dois intelectuais, inclusive, da época, chamado Benedito Cross e Karl Popper. E aí o conceito de homem é sem história, é um conceito de liberdade, democracia, o Estado liberal, conservador. O que é que ele está colocando aqui? Ele critica que isso é um pensamento burguês. É porque você tem exatamente o ser humano como se não tivesse a história, como se não fosse sujeito histórico, e que a forma de se pensar a sociedade a partir da classe burguesa, é como se estivesse naturalizando aquilo que é construído historicamente. E aí, esse pensamento burguês, ele esconde as contradições existentes na sociedade. Bom, então a referência do nosso pensamento aqui, dessa nossa aula, foi Gramsci e o Estado, do Martin Carnoy, Estado e Teoria Política. Essa foi a primeira parte dessa nossa aula sobre Gramsci e o Estado. Temos ainda uma segunda parte que nós vamos desenvolver, ok? Então, se inscreva no nosso canal, dê um like, clique no sininho e compartilhe os nossos vídeos, o nosso canal, ok? E até a próxima aula. Nós vamos, na parte 2, desenvolver mais ainda esse pensamento do Gramsci, principalmente sobre a hegemonia e sobre o Estado e sociedade civil. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho